Fique feliz de estar participando da identidade cultural de uma cidade tão jovem como Brasília. E a gente gosta de registrar isso nos nossos trabalhos, como você citou, né? A capa do disco ser aqui em Brasília e mostrando o lago e tudo mais. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Eu, Alessandra Bastos e o Marcelo Ferreira batemos um papo com o Alexandre do Nath Routes sobre a trajetória da banda, carreira internacional e a relação com Brasília. Vamos ouvir. A gente está aqui hoje, pessoal, com o Alexandre para saber as novidades do Nath Routes, mas também para conversar com ele sobre Brasília e sua música. O mais novo álbum de vocês, Alexandre, o Good Vibration, né? Boa Vibração, traz na capa o Lago Paranoá, que é a praia do Brasiliense. E a música surfista do Lago Paranoá é aí um dos grandes sucessos históricos da banda. Alexandre, a cidade foi e continua sendo inspiração para muitas canções de vocês. Qual é o sentimento de vocês em relação à cidade, à identificação? É, sem dúvida que sim. Eu acho que a minha geração, né? Que ali o pessoal que nasceu na década de 70, talvez tenha um apego maior com a cidade, né? Eu falo porque os meus pais, eles eram cariocas, né? E vieram morar em Brasília, então tinha aquele saudosismo, né? De onde eles nasceram e foram crianças e tudo mais. E acredito que essa geração que povoou Brasília nos primeiros anos, toda ela gostava de Brasília, às vezes não gostava, mas sem dúvida nenhuma tinha esse saudosismo. Talvez o pessoal que nasceu ali na década de 70, que está com 40 e poucos anos hoje em dia, tenha essa identidade brasiliense, né? Então, a gente tem esse orgulho, realmente, das coisas daqui, né? Que é a nossa vegetação cerrada, né? A arquitetura brasiliense muito singular, essas ruas sem esquina, né? Que pessoas de fora não entendem. E toda essa beleza, né? Que existe em volta das cachoeiras, dos rios, a própria Chapada dos Viadeiros, que é em Goiás, mas aqui perto a gente considera como nossa também. E falando de cultura, né? A música, né? De Brasília, que em várias vertentes, ela é protagonista, né? Dos anos 80 pra cá, né? A gente tem um rock muito protagonista. O reggae também. Temos a MPB com a Cássia Hélia, o Choro, né? Que é o Hamilton de Holanda. E o rap, né? Não poderíamos esquecer. Com o Viela 17, o GOG. Então, isso faz com que a gente realmente fique feliz de estar participando da formação cultural, né? Da identidade cultural, né? De uma cidade tão jovem como Brasília. E a gente gosta de registrar isso nos nossos trabalhos, não só no formato musical, mas no formato visual também, como você citou, né? A capa do disco ser aqui em Brasília e mostrando o lago e tudo mais. Ô, Alexandre, essa coisa de associar o Cerrado ao reggae é uma Constituição meio nova. Nath Roots é um papel nisso? Ou quando vocês surgiram, já tinha esta cena acontecendo no reggae em particular? O reggae sempre foi associado com praia, né? É. Pela Jamaica. É uma ilha bem estreita, né? Em comparação com o Brasil, claro. Obviamente, em volta de mar. E também do aspecto político-social, né? Que sempre foi abordado. Mas já o Cerrado aqui, quando o Nath Roots surgiu, Brasília era a capital do rock mesmo, né? Eu que sou o idealizador, eu idealizei a banda em 94. Em 96, eu e mais cinco fundadores fundamos a banda. Cinco integrantes fundamos, de fato, na Teúdo. Desde 94 que eu pensava no outro lado de Brasília, né? Que tem um lado político-social que foi muito abordado pelo rock, muito bem abordado, inclusive. Mas tinha o lado zen também, esse lado que você citou aí, da natureza exuberante, né? Do Cerrado. Essa coisa desse período que não chove, né? Onde a prática de esporte fica muito favorecida. E eu acabei começando a colocar isso, né? Nas canções, desde 94. Então, tem o Beija-Flor, que é um pássaro muito comum aqui. A Liberdade pra Dentro da Cabeça, que é uma coisa que tem muito a ver com esse porra do sol, né? Por estarmos num planalto e Brasília não ter muito grandes construções. Você tem uma amplitude do céu maior. Então, essas canções começaram a acontecer nesse outro lado de Brasília que acho que você citou, eu acho que é correto, né? Associar o Nath Roots a um lançamento, assim, pro Brasil. Sim. E do outro lado, né? Que tem em Brasília, que é muito forte. Também tem toda a natureza. O que eu acho engraçado, interessante, na verdade, é isso. O reggae tem, obviamente, toda essa associação com o litoral, mas depois vocês e pra gente que tá aqui acabou sendo associado também. Falou em reggae, você já pensa no Cerrado, né? E aquela história, né? Estando em Brasília, a mensagem também que tá sempre presente na música de vocês, né, Alexandre? Com certeza. Nós, enquanto brasileenses, né? Eu acho que isso... Eu, quando vou compor, eu acho que muitos compositores são assim, eles meio que fazem uma crônica da visão deles da realidade, ou, às vezes, até da ilusão, né? E eu sou assim também. Eu vivo em Brasília, então, não tem como eu não me influenciar, né, com essa paisagem toda que tá em volta de mim. Não só a paisagem natural, mas também essa arquitetura singular, né, de Brasília, que é muito bacana. Eu acho que são poucas cidades no mundo que tem a oportunidade de você sair na rua e identificar a cidade pelos prédios diferentes que elas têm. Brasília é uma delas, né? Muitos artistas, Alexandre, acabam se mudando pro Rio ou pra São Paulo por uma necessidade até logística mesmo, né, de compromissos de trabalho, de gravadora, mas vocês, ao contrário, ainda hoje moram em Brasília, possuem um estúdio aqui na cidade. Como é que é, na prática, essa administração de continuar em Brasília? Eu morei em São Paulo seis anos, né? Em 2003, eu fui pra São Paulo morar justamente pra poder ficar mais próximo de onde acontece, né? E ali em São Paulo e no Rio, a cultura, ela é mais valorizada do que aqui em Brasília. Talvez pro Brasília ser a capital política, né, a questão cultural fica um pouco de lado, assim. E lá, quando você está lá, as coisas ficam mais próximas, né? Tanto de você, desde arrumar um patrocínio pra cordas de guitarra, até você estar mais próximo das grandes casas de show, ou das grandes gravadoras, das grandes rádios, que tem sua sede lá, a grande maioria sede em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Mas aí, passei seis anos lá, foi muito importante pra minha carreira, mas fiquei seis anos lá e em determinado momento da carreira eu vi que poderia morar aqui em Brasília, já estava consolidado, né, a carreira, e aí fiz uma escolha pessoal, não profissional, né? Então voltei pra Brasília. Eu sinto no trabalho de vocês, Alexandre, uma preocupação muito grande com o discurso, com a mensagem que é levada, né? Eu vejo você, de certa forma, como um pacifista, né? E sinto que há todo um cuidado mesmo com a imagem do Brasil que é levada pra fora. Por exemplo, vocês gravaram um clipe da música Ela no Museu Nacional de Brasília, que leva a beleza da cidade pra outros países, e ao mesmo tempo une a um nome que já é conhecido aí em todo mundo, que é o Dios Karnemeyer, né? A mensagem das músicas de vocês são o mais importante pra vocês? Sem dúvida. É uma característica do reggae mesmo, né? Ele já nasceu assim, dessa forma, e a gente acompanha, né? Essa tendência. E como você citou, mais uma vez, a gente colocando Brasília, né? No nosso trabalho, não só de forma musical, mas visual também, a gente ficou muito feliz, né? De o museu ter sido aberto ali pra gente registrar, com as obras, inclusive, que estavam ali dentro. Então, a mensagem, eu acho que a música tem um poder muito grande, né? A gente já tem muitas canções que são pra entreter, que são importantes também, mas nesse momento, principalmente de pandemia, né? A gente pensou bastante na questão da saúde mental, feedback de muita gente, né? Com a energia abalada, né? Porque parou tudo e tudo mais, e a música foi muito importante nesse sentido. Então, o Good Vibration veio pra isso, né? Parece uma coisa antagônica, né? O mundo acabando e a banda lançou um disco Good Vibration, mas depois o pessoal entendeu, né? Qual era a intenção e foi muito importante pra essas pessoas, né? Que acompanham a banda. Ah, se tudo, tudo que a gente precisa agora é de boas vibrações e mensagem de esperança, né? Porque, afinal, é pra muitos um recomeço mesmo. No caso, pro Nat Hudson, não sei se seria um recomeço, vocês continuaram bastante nativo, mas pensando aqui no pós-pandemia, quais são os planos, projetos aí de vocês? Porque já tem, inclusive, o Good Vibration 2 aí já sendo pensado, né? Sem dúvida. No período de pandemia, como tava tudo parado, deu pra você pensar em muitas coisas, né? Inclusive, compor um apanhado de canções. E aí, a gente já tá planejando a gravação desse Good Vibration agora aqui no estúdio. E é bola pra frente agora, né? Temos a turnê aí da América Latina, vamos tocar em Bogotá, na Costa Rica, Peru também, Lima, enfim. Agora é tocar o barco com o pé no chão, né? E nesse recomeço seguir em frente, né? Inclusive, Brasília, dia 7 de maio. Dia 7 de maio. O show aqui que é um show tradicional já do Nat Hudson, né? É um show que chama Nat Hudson no Parque. Começou em 2016 e a proposta é utilizar aquele espaço que a gente tem que é muito bacana que é o parque, né? Ao ar livre e tal, no período da seca, sempre convidar algum artista de fora, né? Então, a gente costuma dizer que é a galera de Brasília convidando algum artista de fora pra poder conhecer, né? A nossa cidade. Já veio o Crioulo, já veio o Jota Quest, já veio a Cintia Luz, né? A Flora Mátria daqui participou também já com a gente e agora é o Baco Exu do Blues que vai estar com a gente aí dia 7 de maio lá no parque. 7 de maio aqui em Brasília, pessoal. E o Baco Exu do Blues com o Nat Hudson vai estar lançando o novo álbum deles, não é isso? Exatamente. Vão ser dois lançamentos, né? Tanto o Good Vibration, né? Do Nat Hudson, que é a primeira vez que a gente vai apresentar as músicas ao vivo aqui em Brasília e o Baco também. Ele vai estar lançando também. Uma curiosidade aí da galera. Isabela, que até hoje arranca suspiros está nesta nova turnê com vocês, Alexandre. Ela volta para a banda, ela está como convidada, como é que é? Sim. Mais um reflexo da pandemia. Eu fiquei pensando, né? A pandemia, essa coisa, a gente refletindo sobre o passado, sobre essas coisas. É óbvio que as pessoas que saíram da banda, né? Que deixaram a banda, em algum momento tivemos desentendimentos e tal. E eu, nessa onda de recomeço, falei, quer saber? Vamos lembrar só das coisas que foram boas e vamos celebrar a vida, né? Está todo mundo aí. E aí chamei a Isabela agora para fazer o Good Vibration. Já estou em contato com o Juninho também, que é o antigo baterista, que está morando na França. Mas quando vier aqui também queremos convidá-lo para fazer alguns shows com a gente. O Bruno Dourado, que era o antigo percussionista, também vamos convidá-lo em algum momento para poder celebrar, né? Aquele momento tão bonito que foi o Nativos, né? E ser coerente com o que as músicas dizem, né? E que bom que a gente tem oportunidade para fazer isso. Deixa para a galera um convite para estar ouvindo vocês na Rádio Nacional, no aniversário de Brasília. Isso aí, galera de Brasília. Deixa o convite aqui para poderem ficarem ligados na Rádio Nacional, em toda a programação, que é ótima, né? E também no Nativus, sobrivelmente, e dia 7 do 5 estaremos aí no Nativus no Parque com o Barco Exu do Blues como convidado e a gente espera todos vocês. É isso aí. Vamos em frente. Agradeço a entrevista também, o espaço e um abraço a você e a Alessandra aí. Obrigado. Um grande abraço, Alexandre. Muito obrigada mesmo pela entrevista por você estar aqui hoje com a gente na Rádio. E muito sucesso aí. Paz para todos nós. Valeu, gente. Obrigado, Rádio Nacional. Um abraço. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí